Por que será que tanta gente viaja para o exterior para aprender o novo idioma, fica lá um ano, dois anos, tem gente que trabalhou dez anos no exterior e não fala nada daquele idioma? Aliás, eu conheço gente que às vezes faz um doutorado de sanduíche, esses convênios, as faculdades federais, fazem lá um intercâmbio, um ano estudando na outra faculdade e não aprendem nada do idioma do país. Por que será que isso acontece? Mas só depois da vinheta. E agora eu vou falar desse problema que é muito curioso, né? Por que tanta gente vai para o exterior e não aprende o idioma? O cara fica trabalhando nos Estados Unidos dez anos e não aprende o idioma. Eu vou falar o problema. O poliglota Benny Lewis chama esse fenômeno de a bolha dos expatriados. Olha, o que seria essa bolha dos expatriados? Quando você vai para um outro país, muda muita coisa. Muda a cultura do lugar que você tem inserido, muda o jeito que são as pessoas, muda às vezes a função, o que você vai fazer lá, muda muito em relação ao seu dia a dia. E as pessoas querem segurança. As pessoas não querem ficar num lugar que é tão diferente assim. Então quando ela vai para o exterior, ainda que seja um intercâmbio, mas olha que curioso, o cara faz intercâmbio para estudar inglês. Mas chegou na Inglaterra, chegou nos Estados Unidos, ele começa a buscar algo que é familiar. Então ele vai fazer amizade. Você acha que ele vai fazer amizade com o americano ou com o brasileiro? Com o brasileiro? Cara, ele vai estar no McDonald's. Ele descobriu que o cara do caixa lá é brasileiro, vai virar o melhor amigo dele. Por quê? Nós queremos segurança. Incomoda muito estar num local hostil. Então, quando eu falo de hostil, não significa assim que a gente está sendo chicoteado ou trabalhando em algo que não gosta, não. Sair da zona do conforto. Então se você vai fazer uma viagem para o exterior, fuja ao máximo de brasileiro. Não estou falando que você não pode sair com o pessoal do Brasil, não. Sai sim, mas evite. Faça amizades. Participe de locais. Vai ficar um ano nos Estados Unidos, trabalhando, fazendo intercâmbio? Faz um curso lá de dança, lá com o americano. Faz um curso de informática com os americanos. Vai sair com os americanos. Porque você vai entender mais. E tem uma coisa a mais. Uma coisa que ajuda muito a aprender o idioma é inserir-se na cultura do outro idioma. É você entender a mente daquela pessoa que fala aquele outro idioma. Quem fala um outro idioma, além do português, tem formas diferentes de pensar. O cérebro funciona diferente. Porque cada idioma é moldado de acordo com a cultura daquele idioma. Então se você está na Itália, o simples fato de você buscar entender mais sobre ópera, buscar entender mais sobre a comida italiana, vai fazer a sua imersão na Itália funcionar melhor. Estar nos Estados Unidos, busca saber mais sobre a história dos Estados Unidos, sobre a revolução da independência dos Estados Unidos. Enfim, mergulhe na cultura sem ficar nessa bolha de expatriados. Porque você vai ter essa tendência de querer sempre o que é mais confortável. Você conhece alguém que passou por esse problema? Ficou anos trabalhando no exterior ou fez um intercâmbio e não aprendeu nada? Então comenta aí, dá um like e até a próxima!